Paulo Henrique Paulo Henrique, a voz de reunião Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficar nos bens Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Seus concílios já passam licença, eu direto cheio também Mas fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar, quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra explicar Você é o tipo de mulher, que todo mundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Voltar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Tudo bem, é necessário essas brigas pra ficar nos bens Maturidade é pra quem quer, não é pra quem diz que tem Seus concílios já passam licença, eu direto cheio também Mas fala o nome de alguém que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Ao invés de te usar, quis te levar pra jantar Só pra conversar, só pra explicar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Voltar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Voltar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faça esperar Só não me faça esperar